Olá, muito boa noite para você ligadinho na programação da TV Universitária. Mais um boletinho DNA para trazer as principais informações do futebol potiguar para você. E hoje aqui ao meu lado, Hildo Nogueira. Muito boa noite. Boa noite, Cecília. Boa noite para você que nos acompanha em mais um boletinho da Universidade do Esporte. Bom, vamos começar falando de Copa do Nordeste. Isso porque ontem o ABC entrou em campo para enfrentar o Fluminense do Piauí e venceu por 3 a 0, garantindo sua classificação para as quartas de final da competição. E aí, Hildo, você que estava lá na transmissão, o que achou do confronto? É, foi um confronto que surpreendeu um pouco, Cecília. Acho que você estava lá também, você viu isso. A gente imaginava um ABC jogando em casa contra a equipe sub-23, na sua grande maioria, do Fluminense do Piauí. A gente imaginava que teria muita facilidade no confronto, mas não foi isso que a gente viu, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo de um ABC que talvez imaginou que pudesse vencer a qualquer momento, pela diferença técnica e tática em relação ao seu adversário. Jogou um pouco mais mole, não apertou tanto sua marcação na série de bola do adversário e deu muitos espaços. Muito diferente do que a gente vem vendo na temporada inteira do ABC, que é uma equipe muito coesa e muito aplicada. Acabou que deu muitos espaços e deu muitas chances de gol para a equipe do Fluminense e não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo que terminou com 0 a 0, em que o ABC poderia até ter saído atrás do placar. Já na segunda etapa, não. Na segunda etapa, o Marquiori deve ter dado uma bronca geral no vestiário com seus jogadores. Acabou que o ABC voltou muito focado, principalmente com a entrada do Fábio Lima pelo lado esquerdo. Criou jogadas e desde o começo conseguiu construir o placar que ele deu a vitória. Uma jogada dele no primeiro gol para um golaço do Felipe Garcia. Segundo gol também com participação do Fábio Lima na cobrança de escanteio para o gol de cabeça do Afonso. O ABC abriu 2 a 0 rapidamente no início do segundo tempo e aí soube administrar a partida, conseguiu se organizar dentro de campo. Depois matou o placar numa falha do seu adversário, conseguiu vencer muito bem e se classificou importantíssimo, né? Entre os dois primeiros colocados, fazendo com que a equipe alvinegra agora tenha a possibilidade de decidir as quartas de final já no próximo final de semana jogando seus domínios. Tá aí a opinião do Hildo e quem também falou sobre esse jogo foi o técnico Fernando Marquiori. Vamos conferir. Teríamos que estar bem atentos. No primeiro tempo nós oscilamos bastante e não houve isso. Tivemos um bom papo no intervalo, acertamos e no segundo tempo tivemos a felicidade de achar o gol rápido também, fazermos o gol rápido. Fábio entrou muito bem, os atletas que entraram, entraram muito bem. Então aí nós tivemos o controle, sabíamos que a bola parada poderia definir e foi como saiu o segundo gol. E a equipe dele se abriu, nós conseguimos melhorar nossa zona de pressão, de aperto e conseguimos definir o jogo. E agora o ABC tem pela frente o Náutico pelas quartas de final da competição. O ABC tem a possibilidade de definir em casa já que passou na segunda colocação do seu grupo, o grupo B. O que é que você espera desse jogo? Um jogo difícil contra o Náutico, né Hildo? Com certeza, um jogo bem difícil, Cecília. O Náutico a gente sabe que é uma equipe tradicional, a gente vem disputando também competições de alto nível assim como o ABC. Mas o Náutico agora está numa Série C, está numa reconstrução para tentar fazer uma boa campanha e retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC vem numa grande temporada, acabou de eliminar o Vasco na Copa do Brasil. Também faz uma ótima temporada tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Estadual. Jogo difícil, ABC favorito, joga em casa. Eu acho que por esses ingredientes tem esse favoritismo, mas vai ser realmente uma batalha contra o Náutico. Em um jogo único a gente sabe que as coisas podem dificultar bastante. O ABC tem que entrar muito ligado, repetir o que fez no segundo tempo e esquecer o que fez na primeira etapa para que não repita os erros que cometeu. Porque num jogo mais complicado você pode cobrar sua conta. Agora falando de Campeonato Potiguar, a Federação Norte Rio-Granense defina novas datas para dois confrontos da competição. Um válido pela terceira rodada e um pela quarta. O América amanhã enfrenta o Santa Cruz às 3 horas da tarde na Arena das Junas. E na segunda-feira o Santa Cruz encara o Potiguar de Mossoró às 3 horas da tarde lá no Barretão. Falando desse confronto de amanhã e do que é que você espera, o técnico, o time de Leandro Senna faz um tempo que não joga. É verdade. O América acho que tem que mostrar algo mais do que vinha mostrando nos últimos jogos. Na temporada, na verdade, nesse início da temporada em que foi eliminado de competições importantes, o Campeonato Estadual ganha uma grande importância. Ainda é maior para o América para garantir calendário e ter a possibilidade de conquistar um título que vai dar confiança para a sequência da temporada. Contra o Santa Cruz é favorito, não tem como dizer algo diferente. A gente sempre repete esse tipo de comentário. A ABC e a América são favoritos contra as outras equipes do Campeonato Estadual. O América joga em casa, tem tudo para conquistar mais uma vitória e encaminhar sua classificação para a grande final. O técnico Léo Goiano, treinador do Santa Cruz, também falou um pouquinho sobre esse maior tempo de preparação, já que a última rodada foi cancelada devido aos ataques na cidade. Vamos ouvir. Pessoalmente, todo treinador comemora quando você tem mais tempo para você trabalhar. Mudança de processo metodológico, conhecimento de trabalho, conhecimento dos atletas. Então, para mim, foi muito importante para que a gente pudesse fazer com que a equipe entendesse mais algumas ideias, alguns comportamentos que a gente gostaria que a equipe praticasse nos jogos. Então, eu comemorei com o assediamento do jogo e que a gente possa seguir aproveitando bem esses dias de trabalho que a gente tem. Agora, vamos para os palpites. Amanhã, América e Santa Cruz. Qual a sua aposta, Ilo? Pelo que eu falei até no meu comentário anterior, Cecília, acredito que um 3x0 para o América, uma equipe mais qualificada, uma equipe que vem conseguindo recuperar alguns jogadores. O Alas Pernambucano tem tudo para voltar nesse próximo jogo. E pela diferença técnica entre as equipes, acredito que vai ser esse o resultado. O Santa acabou de mudar de treinador. Então, é difícil agora ter uma sequência de trabalho já na reta final do Campeonato Estadual. ABC e Náutico, domingo, às 3h30 da tarde. ABC e Náutico, jogo complicado. Vou de 1x0 para o ABC, conseguindo a sua vaga aí na próxima fase da Copa do Nordeste, seguindo nesse bom momento que vem tendo na temporada. Tá aí os palpites do Ildo. Esse foi o Boletim Odeia de hoje. Muito obrigada, Ildo. Até a próxima. Obrigado, Cecília. Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Lembrando que você confere todas as emoções, tanto de América e Santa Cruz, quanto de ABC e Náutico, com a equipe do Universidade do Esporte no YouTube do UDE e também na Rádio Universitária 88,9. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho